Fala, galera! Muito prazer, professor Jorge Alcântara, sejam todos bem-vindos, é muito bom ter você aqui, hein? Vamos juntos rumo ao sucesso, deixa eu pegar aqui, atenção, regência verbal, regência verbal, fiz uma enquete, a maioria das pessoas votou, votaram, nós temos aí a dupla possibilidade de concordância, neste assunto pragmático, lindíssimo, gostoso, na língua portuguesa, que é regência verbal, vamos entender regência verbal, de uma vez por todas, regência, galera, é um prazer enorme estar com vocês, vamos, 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 é um aulão fantástico, fantástico. Galera, olha só, primeiro passo, vamos lá, não assiste, só por assistir não, não, tem que assistir mesmo, tem que ver com ver bem, tem que aprender isso aí, é um assunto complexo em língua portuguesa, mas eu vou facilitar aqui, com isso, eu espero que você esteja com seu caderno de anotação aí, e vamos juntos trabalhar regência verbal, vamos lá? Sem mais, sem mais, vamos juntos. Regência verbal é o nome da relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os completam, objeto direto, objeto indireto, beleza? Professor, até hoje eu não entendi o que é objeto direto, objeto indireto, não sei nada disso, você vai dar isso? Olha só, muito simples isso, quando você visualiza um verbo transitivo, o que é um verbo transitivo? Ele pede um complemento, e esse complemento é objeto, é como se você quisesse um objeto, você pegasse um objeto, certo? Poxa, eu preciso de um remédio, então eu vou até este remédio, eu não preciso de um remédio, então deixa o remédio lá parado. O que é um verbo transitivo? É um verbo de movimento, ele precisa andar para ter sentido. E o que é esse sentido? É a mensagem, não é possível que na era da tecnologia contract, whatsapp, caravan, caravan, gostou do inglês, não é? Messenger, e você ainda não entendeu o que é uma mensagem, não é? Então, vivemos em uma era da mensagem, mensagem instantânea, rápida, então isso é uma mensagem. Então, se você envia uma mensagem para a pessoa e usa apenas o verbo, e essa pessoa não entende, é lógico que esse verbo precisa transitar. E o verbo, olha para a Titi, olha para a Titi, não pisca não, ele é o CRM da sintaxe, ele é a parte principal. Quando a gente fala de reigência, nós falamos justamente de sintaxe, beleza? Então, o verbo é o cara, é o cara. A boa notícia, isso sempre cai em concurso, a outra ótima notícia, eu nem gosto de falar isso, mas é decoreba, isso aí é decoreba. Eu falo para vocês, pense bem, eu odeio falar isso, odeio, alguns professores podem até me criticar agora, mas isso aí, a maior parte é decoreba, porque você tem que gravar os principais verbos, beleza? Existem verbos que nós ouvimos do nosso região de maneira errada, que só existe uma regência, ou seja, uma possibilidade escrita, e já existem outros verbos que pedem dupla regência, ou seja, duas possibilidades. Nesse caso, eu já entro sentido, beleza? Chega, chega, vamos lá, vamos, vamos, vamos aos principais verbos. O primeiro verbo aqui, olha, é o verbo chegar e o verbo ir. Então, vocês já devem ter ouvido assim, qual é, irmão? Eu preciso daquele relatório, qual é, qual é a maneira? Eu preciso daquela situação. Porra, irmão, olha só, estou estudando para concurso, eu preciso daquele PDF, você está na rua. Você fala para a pessoa, fala assim, cara, olha só, estou na rua, quando eu chegar em casa, ó, chegar em casa, eu mando para você. Bem, aula de regência. Regência, regência, quando este verbo expulsa aqui, não, perdão, expulsa aqui, ó, uma preposição, ó, ou não, ó, expulsou a preposição. Só que a preposição é inadequada, pronto, gera erro, isso é regra. Não existe chegar em casa, porque quem chega, chega a algum lugar no sentido de movimento. Chega a. Então, quando eu chegar a casa, este é o certo. Se eu vou no cinema, porra, vou no cinema com a gata, mano, porra, vou no cinema, não. Vou ao cinema. Veja que a preposição adequada é a. Quem chega a, quem vai, vai a. E não em, e não em. Veja que está errado isso aí. Pronto, fácil. Então, não, 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 não pode mais errar isso. Beleza? Outro verbo, ó, você que está estudando para concurso aí, este verbo aqui, ó, põe asterisco, porque comumente ele está no universo de concurso. Vamos entender isso? O verbo postar no sentido de ser custoso, difícil, foi difícil. Ser difícil, como assim, professor? Porra, você está aí batalhando, batalhando, batalhando para passar no concurso e a gente sabe que não é fácil. É difícil. Quando você conseguir, você vai conseguir, você vai dizer assim, ó, Caraca, maluco, hoje eu estou bem aqui, sou policial, mas aí, porra, custei a chegar aqui. Pronto. Ó, eu custei. Esse verbo custar, ele está no sinônimo de foi difícil, foi penoso. Está notando isso, irmão? Está notando isso, senhorita? Isso aí. Então, foi penoso, mas eu cheguei. Está errado, né? Está errado. Então, eu custei a chegar, está errado, está errado. Cara, eu saí com a gata. E aí, foi legal? Pô, foi, mas, ó, custei, custei a sair com ela. Ó, está errado, está errado. Por quê? Foi difícil. Nessa acepção, não pode, não pode, não pode. Então, como é que fica, professor? Ó, muito simples. Veja que eu não pus exemplo, né, irmão? Porque nós vamos escrever juntos, ó. Então, assim, fica assim, ó. Custou-me, ó. Custou-me, tá? Sair com ela, ó. Com a gata. Custou-me. É, é, né? Eu custei a sair com ela. Custou-me a sair com ela. Custou-me a fazer um concurso. Custou-me passar um concurso. Custou-me a conhecer o Jorge Alcântara. Bem, nesse aspecto, é muito importante a preposição, a preposição A, aqui, antes do infinitivo, beleza? Ela é opcional. Eu prefiro retirar, mas ela é opcional, segundo o professor Segala. Implicar, no sentido de acarretar. Eu sempre falo, se você é um concurso, o primeiro empecilho é a língua portuguesa, indubitavelmente. Por N motivo, né? Ela é uma língua difícil, sem disparidade, sem discrepância. É uma língua muito difícil, cheia de regra. Mas vocês vão estudar com o Jorge Alcântara. Você vai ver o quão fácil é passar no concurso, blefar com a banca. Pode ter certeza disso. Agora, o que acontece é o seguinte, não é só a língua portuguesa matéria pura. Presta atenção no que eu vou falar com você. Você vai estudar a parte de Direito, você vai estudar a parte de Informática, você vai estudar a parte da Matemática. O que interessa, a língua portuguesa estará presente. Então, é muito importante que você enriqueça o vocabulário. Você deve estar se perguntando, pô, professor, você está falando, eu estou entendendo. Aonde você quer chegar? Simples? Simples. Porque, de repente, eu uso o verbo implicar aqui, você não deve ter se observado no nosso cotidiano. A banca pega e joga isso lá para você justamente o quê? Errar. Aprender, errar. Mas você não vai errar. Não implicar no sentido de acarretar no nosso cotidiano é muito incomum você ouvir isso. Muito incomum, pelo menos em algumas partes, assim, que eu seleciono. Eu sou um transeúter também, estou em vários lugares, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, para quem não me conhece de outro estado, sou do estado do Rio de Janeiro. Então, mas vamos entender isso com calma. Como é que seria o verbo implicar no sentido de acarretar? Ele não exige a preposição em. Primeiro caso, acarretar é a consequência. Certo? Olha, cara. Pô, você faltou serviço. Por que você fez isso? Muita falta implica, ou seja, muita falta implica, acarreta, ocasiona, gera. É uma consequência. Causa. O quê? Demissão. No nosso cotidiano, as pessoas vão falar assim, ó, é muita falta, beleza? Muita falta implica, ó, está no sentido de acarretar, gerar, consequência, ó. Vou escrever erradamente, ó, em demissão. Não. Você vai encontrar isso, porque dá vontade, dá nada de botar a preposição aí, mas não pode. Show? Implica demissão, ó. Muita falta implica. O que que implica? Muita falta. Quem é o sujeito? Muita falta. A gente está falando de quê? Muita falta. Implica, ó, eu disse sujeito, eu disse o verbo. A mensagem está incompleta, por isso ele é um verbo transitivo. Olha a sintaxe, cara, a sintaxe de uma maneira fácil, né? Ele é transitivo, direto, porque a preposição é desnecessária, repito da demissão. Pronto. Morar e residir, exige a preposição em. Eu moro em Magé, eu moro... Você, por exemplo, eu moro, sei lá, eu moro em Fortaleza, a espetáculo. Outro verbo aqui, namorar, namorar. Quem namora é a vibária. Namora alguém. Namora alguém, não com. Não com. Nunca chega para mim, não quer namorar comigo. Não, 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 peça com classe, com elegância, namorar comigo. Não, namora-me. Farei feliz. Namora-me. Quem namora, namora alguém. Quem namora, namora alguém. Namora alguém. Namorar você. Quero namorar você. Caraca, para quem não sabe, eu sou professor, cozinheiro, trabalho na parte da gastronomia, ator, modelo, roteirista. É caô, tá, pessoal? Então, Lucas namora Júlia. Beleza? Que namora a Júlia, não com a Júlia, beleza? Não pode. Vamos. Preferir. Olha. O verbo preferir exige dois complementos. Um sem, outro com preposição. Então, é um verbo bitransitivo. Transitivo direto e indireto. Este verbo aqui, veja que eu deixei muito espaço aqui justamente para a gente trabalhar ali com muita calma. Caraca, maluco. Geralmente é R$200,00 uma aula dessa, hein? Para vocês aqui, ó. Um delay. Gratuito. Para vocês. Sabe por quê? Porque você merece. O verbo preferir. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Nunca do quê? 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 Então, chega agora. Quem está do seu lado aí? Sua mãe, seu pai, seu tio, sua avó, seu namorado? Quem é? Seu marido? Sua esposa? Quem é que está assolado aí? Quem? Você vai falar para ele assim, ó. Poxa. Eu prefiro estudar com o João Nucântara a estudar com qualquer outro professor. Isso aí. E o camarada que está assolado, ele fala, nossa, eu adoro moto. Você, ah, eu prefiro carro a moto. Olha que espetáculo. Agora, não vai fumar maconha molhada e fala, eu prefiro mil vezes carro. Eu prefiro mais carro. Eu prefiro antes carro. Não pode, né? Não pode. Isso aí é horrível a língua portuguesa. Isso aí é uma linguagem coloquial. Você não pode falar isso. Você está estudando com o Jorge Alcântara. Então, olha, eu prefiro, eu prefiro praia a piscina, piscina, tá? Prefiro praia a piscina. Então, eu prefiro o quê? Praia, o já direto. Aqui, a piscina. Reitero, não utilize mil vezes, não utilize mais. Prefiro, prefiro e prefere algo a outra coisa, ó. Eu prefiro isso, aquilo. Então, quem prefere, prefere uma coisa a outra. Beleza. Você deve estar se perguntando, professor, eu achei que ela é de regência. Mas por que antes de piscina, que é uma palavra feminina, não poderia haver o acento indicativo de crase? Boa pergunta. Isso é pergunta de concurseiro. Isso é pergunta de quem quer passar no concurso e de quem realmente está estudando. Olha, vamos entender isso. Olha, existe uma coisa em língua portuguesa chamada paralelismo sintático. O que é o paralelismo sintático? Paralelismo sintático, a gente aprende isso no primeiro ano do ensino médio. O que é o acento indicativo de crase? É a mesma estrutura sintática. O que seria a mesma estrutura sintática? Você usar artigo, mais artigo. Você usar preposição, mais preposição. Isso é, na verdade, paralelismo sintático. Então, vamos lá. O que é artigo? É a fusão de A mais A. Perdão, o que é o acento indicativo de crase? É a fusão de A mais A. A preposição A mais artigo. Por que ele não vai existir? Jardim, simples. Porque antes de praia não existe artigo. Pegou a visão? Então, se antes de praia não existe artigo, eu não vou usar artigo antes de piscina. Não pode. Isso é regra. Isso é regra. Isso é regra. Então, eu prefiro praia à piscina. Agora, se eu dissesse a praia à piscina, aí a crase seria obrigatória. Eu não vou falar muito nisso, não, visto que eu porei uma outra aula e vou abordar muito esse tema. Tá legal? Mas isso aqui é para vocês entenderem. Não se vai dizer isso, a gente vai fazer isso. E se eu tenho um curso, claro, FGV, Sebrás, Cribade, AOCB, Instituto da OCP, não quer essa, fofoa a bancos, vai cair na sua prova. É Dom Sintra. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. E BFC? Mas não é um assunto difícil não, tá, irmão? Vai por mim. Vai por mim. Então, vamos juntos. Simpatizar, na verdade, na verdade, na verdade, é outro velho. Badinho. Exige a preposição com, no sentido de simpatizar mesmo, né? Aquele feeling. Não é pronominal. Então, olha, não existe simpatizar a ceia. Por que este verbo cai muito em concurso? Porque muitas pessoas falam assim, olha, eu não me simpatizo com o flamengo. Mentira, com você. Com você. Olha, eu não me simpatizo com você. Como a aula é de regência, regência é a relação entre o verbo e o seu termo aí, regido. Ele pede a preposição com. Tá perfeito. Até aqui está perfeito. Único erro é que este meio não existe. Certo? Então, retificando, eu tenho. Eu não simpatizo com você. Veja que agora está certo. Então, o erro está aqui, ó. O erro está aqui. Beleza? Vamos juntos? Aspirar. Olha, agora eu terminei aqui o primeiro aspecto, que é aquele verbo que exige apenas um complemento. Agora nós vamos para a parte de dupla regência ou mais. O verbo aspirar, por exemplo, é semântica pura, é sentido. Você tem que ter sentido. Anota isso aí, sentido, dupla regência. Vamos juntos, vamos juntos. Ó, não vem falar que está cansativo não, irmão. Está com a sua anotação aí? Está bonitinho? Gostazinho? Gostazinha em língua portuguesa, não gostazinha? Tipo, assim, vamos juntos. Aspirar, no sentido de inspirar, sorver, exige o complemento sem preposição, tá? Ou seja, então ele é transitivo direto. Beleza? Ele é transitivo direto. Professor, o que quer ver transitivo direto? É o verbo que pede a mensagem, pede uma mensagem, porque a mensagem está incompleta, a frase está sem sentido. Se eu disser para você assim, eu aspiro, você vai falar, pô, tá bom, cara. Você aspira o quê, cara? Estou entendendo? Lógico, é iniquímo que você vai perguntar. A mensagem está incompleta, mas sem preposição, a preposição desnecessária. Beleza? Então aqui, ó, eu aspiro o perfume, o perfume da linda menina, menina. Você entendeu o que está escrito menina aqui? Então, aspiro o, está vendo? O perfume, isso aqui é apenas um artigo, verbo transitivo direto. Agora, já no sentido de almejar, pretender, querer, desejar, objetivar, aspirar mesmo, de aspirações, ele é transitivo indireto, portanto, pede aqui, exige a preposição A, ela é obrigatória, ela é obrigatória. Pegou aí, ó, decoreba pura, no sentido de expirar, assorver, no sentido de almejar, pretender, desejar, querer. É o que você realmente aspira a todo momento, né? Aquilo que você aspira a espetáculo, né? Então, ó, você, neste momento, aspira a uma vaga. Está ouvindo o cachorro, uma parada, fica tranquila, concentration, concentration, concentration. Entre mim e ti, tem que existir isso, olhar, olhar, ó. Aspirar uma vaga de serviço público. Ah, tá bom. Ó, aspira uma vaga. Pronto, ó, eu aspiro a uma vaga. Eu almejo, almejo, almejo. Eu quero, desejo. Opa, opa, ele é transitivo, indireto. Portanto, pede a preposição A. Vamos juntos. Outra, esquecer e lembrar. Está mastigadinho, né, irmão? Ó, quando não pronominar, exigem complemento sem preposição. Quando pronominar, exigem complemento com a preposição D. Pô, tá fantástico, gente, tá fantástico, ó. Pô, é a pessoa? Pessoa, você quer jogar aquela cantadinha de leve, chega para uma menina e fala assim, cara, pô, acho que eu lembro de você, hein? Eu lembro de você. Já é boa. Nem ela vai falar, pô, você não se lembra nem da gramática. Você vai dar mole, não. Ó, eu lembro de você, hein? Ó. Então, você tem que entender que existe esquecer, esquecer-se. Lembrar e lembrar-se. Veja, esta preposição aqui, ó, que vocês estão vendo, é desnecessária. Visto que eu não usei a pronome. Se eu dissesse, eu me lembro, aí sim. Beleza? Ó, eu lembro de você, tá? Errado. Porque eu lembro você. Claro, se você lembra, você vai perceber que o sentido muda. Mas as bancas, geralmente, não trabalham com o sentido. Elas trabalham com a regência. Então, se você disser, eu lembro de você, está errado. Você passou na prova, caiu a questão que nós estamos estudando. E você fala, pô, professor, eu lembrei de você na hora. Ah, não, você não se lembrou de mim. Você não se lembrou de mim, porque senão você não erraria. Você pode errar. Você não pode errar. Eu sei, galera, eu sei o quão difícil. Pô, mas esse canal é para ajudar você a passar o concurso público. Mas é para que você também fale corretamente o seu cotidiano. É para que você tenha uma boa comunicação. Passe a praticar. Pô, não, peraí. Eu me lembro de você, eu me lembro do edital, eu me lembro do edital. Pô, tá bom, pô. Então, vamos lá. Ó, eu lembro de você. Tá errado, né? Certo? Eu me lembro, eu me lembro de você. Pô, você vai para uma balada, você já passou no concurso, nada mais aborrece, um carro maneiro. Você vai para uma balada, você mulher, você homem, não quer essa. Você encontra e fala assim, ó, a noite foi inesquecível. Você vai chegar para o cheiroso ou para a cheirosa, não sei, não quer essa. Você vai falar assim, ó, jamais me esquecerei de você. Olha, 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 jamais me, ó, me, 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 esquecerei de você. Perfeito, perfeito, tá? Perfeito, eu vou dizer aqui, ó, o auxílio do pronome, o verbo é esquecer-se. Nesse caso, pede a preposição de. Então, deixe de ser faca cega e não fala, jamais esquecerei de você. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Professor, e se não tivesse o me, eu senti o de. Aí ficaria, jamais esquecerei você. É, fala para mim, fala para mim, fala para mim. Professor, professor, jamais esquecerei você. Jamais esquecerei você. Ou, jamais me esquecerei de você. Olha que fantástico, né? Põe asterisco, já existe o asterisco aqui, ó, porque estes dois são sempre exigidos aí no universo dos concursos. Vamos juntos. Informar, o verbi, o verbi. Olha, o verbo informar, assim como avisar, assim como cientificar, assim como impedir, esses verbos são bitransitivos, ou seja, transitivo direto e indireto. Ou seja, informa algo a alguém ou alguém de algo ou sobre algo, né? Então, ó, aqui sem preposição, aqui com, aqui sem, aqui com, beleza? Então, quem informa, informa algo a alguém ou alguém de algo. Vamos lá? Então, olha só, impedir, cientificar, são verbos também exigidos aí, que seguem o mesmo paradigma aí do verbo informar, beleza? Então, quando eu digo isso aqui, ó, informei o aluno da prova, informei o aluno da prova, beleza? Avisei também, nossa, mesma coisa, ó, avisei o aluno da prova. Avisei quem? O aluno. Pega aí, pega a visão, objeto direto. Da prova, objeto indireto. Show! Ou a outra possibilidade de eu reescrever seria desta forma, ó. Informei ao aluno, ó. Agora já tem a preposição, tá vendo? Então, aqui não existe, ó, a prova, ó, a prova. Então, quem informa, informa algo a alguém ou alguém de algo. Eu informei o, informei quem? O aluno. De que? A prova. Show! Ó, sem, com, com, sem. Eu informei a quem? Ao aluno. O que? A prova. Então, eu não posso ter dois complementos iguais. Ou seja, eu não posso ter dois complementos sem preposição e eu não posso ter dois complementos com preposição. Outro detalhe importantíssimo, que aqui eu usei a preposição de, mas poderia ser a preposição sobre. Algumas bancas gostam de trabalhar com a preposição sobre. Informei o aluno sobre a prova. Informei ao aluno a prova. Olha, preste atenção no titio, ó. Ó, para titio, ó. Informei ao aluno da prova. Errado. Informei o aluno a prova. Errado. Por quê? Porque são dois complementos idênticos. Não posso ter dois complementos idênticos. É um sem, o outro com. Algo, alguém ou alguém de algo. Fala para a pessoa do seu lado, ó. Algo, alguém ou alguém de algo. Algo, alguém ou alguém de algo. Cara, essa aula, eu espero que você esteja gostando, porque, olha, nem cabelo eu tenho, ó. Ué, arrepiado. Vamos juntos! Rumo ao sucesso. Ah, não. Deixa eu fazer outra observação importante aqui. Quando você estudar regência verbal, é muito importante que você também estude o POA. Pode ser concomitante. O que é POA? Pronome, oblíquo, átono. Pronome, oblíquo, oblíquo, átono. Aí eu tenho o A, pois as, eu lê, lês. Beleza? Estes daqui exercem a função de objeto direto. Estes daqui exercem a função de objeto indireto. Veja que no primeiro exemplo, eu substituiria o aluno pelo pronome, ó. Ficaria em informeio da prova. Informeio da prova. Já no segundo exemplo, ao aluno, eu poria o pronome lê. Informe e lê. Informe e lê a prova. Sensacional, né, irmão? Sensacional. Beleza? Então, vamos juntos. Visar. Olha quanto sentido, ó. Um, dois, três. Então, na acepção de mirar, existe complemento sem preposição. Beleza? O policial visou o bandido e atirou na perna. O policial visou o bandido, ou seja, mirou o bandido. Ah, mirou, mirou. Leva o visar no sentido de mirar. Vou te falar que é pouco exigido. Agora, aqui, ó. Na acepção de dar o visto, exige o complemento sem preposição. Ah, professor, o que que foi? Pô, passei no concurso, vou tirar minhas férias. Caramba, que beleza. Vai para onde? Ah, professor, farei um cruzeiro. Ah, farei um cruzeiro. Que bacana, que bacana. E aí? E aí que eu agora, neste momento, vou visar o meu passaporte que eu viajarei também para o exterior. E olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Eu visarei o meu contra-cheque. Por quê? Porque o verbo visar está no sentido de assinar. Então, ele é transitivo direto. Você visou sua posse. Espetar. Pôs o visto. Assinou. Espetar. Antigamente, lá, o titi já está velho, né? Hoje existe, mas é muito escasso. O tal do cheque. Cheque com CH. Então, eu visei, ó. Eu visei, eu visei, ou seja, eu pus o visto. O cheque. Não é ao cheque. É o cheque. Tá? Visei o cheque. Beleza? Hoje não existe mais isso, né, meu irmão? Agora, no sentido de ter em vista, existe o complemento com a preposição A. Você está gostando dessa aula? Imaginem o curso, hein? Um curso de língua portuguesa. Imaginem, hein? Exercícios de fixação, com bastante exercícios de banca. Cada tópico detalhado, bonitinho, dividido em modo. Mofologia, sintaxe, interpretação de texto e um bônus. Não vou falar do bônus, né? Eu estou pensando aqui qual vai ser esse bônus. E tudo isso com um preço. Pelo amor de Deus, né? Então, no sentido de ter em vista, exige o complemento com a preposição A. Visar aqui no sentido também de almejar, né? Ter em vista algo, querer algo, né? Então, eu viso, cara. O que você visa neste momento? Eu viso ao mundo melhor. Eu viso a... Um mundo melhor. Um mundo melhor. Ó, ó. Veja. Pronto. O verbo visar aqui é transitivo indireto. Ele pede a preposição A, visto que está no sentido de querer, almejar, desejar. Eu tenho em vista, né? Eu tenho em vista isso. É o que eu quero. É o que eu desejo. Beleza? Espetáculo, não é mesmo? Vamos ver qual é o próximo aí? Ah, isso aqui é muito importante. Olha aí só. Olha aí só. Olha aí só. Olha aí só. Há verbos transitivos indiretos que não admite as formas lelês. Em seu lugar, devemos usar a eles. É a ele ou a eles ou a ela ou a elas? No caso, aqui seria o pote. Tá? Seria o pote. Pronome oblíquo tônico. Beleza? Pronome oblíquo tônico. Seria o pote. Por que, professor? O pronome oblíquo não pode ser reto? Porque o pronome oblíquo tônico, ele exerce a função de complemento. O reto não pode. Não pode. Tá mastigado, né, irmão? Exalguns. Anuir. Aspirar no sentido de almejar. Aludir. Assistir no sentido de ver. Banda pra manga, tá, irmão? Referir-se. Visar no sentido de almejar. E assim vai. Beleza? PJ tá na V. Vamos juntos. Um. Agora a gente vai fazer alguns exercícios aí pra gente finalizar esta aula fantástica. Quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato com o professor Jorge Alcântara. Vamos lá. A regência verbal está correta, exceto em. Ou seja, quatro corretas e uma errada vai ser a nossa resposta. Letra A. A vendedora aspirou. Assim caiu concurso. Essa aqui é a questão recente, deste ano. A vendedora aspirou o quê? O aroma do perfume de rosa. A letra está boa. Porque o verbo aspirar é transitivo direto, no sentido de inspirar. Então, aqui não seria algo, seria o aroma mesmo. B. As crianças preferem os doces aos legumes. Perfeito. Até o paralelismo sintático. Artigo, artigo, mais a preposição. Perfeito. C. Muitas pessoas assistiam, no sentido de ver ou presenciar, transitivo direto ao filme. Perfeito. Letra B. O banco informou aos correntistas. Informou a quem? Aos correntistas. O quê? De que não haverá pagamento. O quê? Informou a quem? O quê? Não D. Dois complementos com preposição. Não pode. Letra D é a nossa resposta. O certo aqui há duas maneiras de eu retipicar. A primeira seria tirar a preposição A aqui, manter a preposição D, ou tirar a preposição D e manter a preposição A. Ficaria assim, o banco informou aos correntistas que não haverá pagamento. Ou o banco informou aos correntistas de que não haverá pagamento. Letra E. Os jovens contratados aspiravam a um cargo melhor. Este A aqui, esta preposição é obrigatória, visto que o aspirar está no sentido de desejar, almejar. Dois. Assinale a frase com desvio de regência. Se é com desvio, ele quer a errada. Letra A. Informei-lhe. Este L é objeto indireto. O quê? O bloqueio do financiamento. Está certinho. Quem informa, informa algo ou alguém. O L exerce a função de objeto indireto. O bloqueio só pode ser objeto direto. Então, a letra A é boa. Letra B. Avisaram-no. Avisaram-no. A liberação de... Olha que questão sinistra, cara. Difícil. Veja, veja. Você está estudando com o Jorge Alcântor. Avisaram-no. Este no aqui é o o, na verdade. E o o exerce a função de objeto direto. Por que no? Porque o pronome está depois no verbo que termina em N. Então, ele varia. Ele vai sofrer uma variação aí. Ele vai sofrer algo. Então, o que eu acrescento? N. Eu acrescento N. Avisaram-no. Acrescentei N. Interessa. Ele continua sendo objeto direto. Então, falta o objeto indireto. Falta quem? O objeto indireto. Avisaram-no. A liberação. Não. Avisaram-no. Da liberação de recursos para a ciência e tecnologia. Lembre-se. O A. Os As podem ser Lula, Lulas. O Noná, Nonás. Letra C. Já achei resposta. Está errado. Letra C. Os acadêmicos obedecem ao planejamento estratégico. Está certo. Quem obedece, obedece a alguém. Certo? Letra D. Todos os homens, por natureza, aspiram ao saber, com certeza. Desejam, almejam. Perfeito. Perfeito. Pede a preposição A. E letra E. Assistimos ao filme. Assistimos ao sentido de ver. É transitivo, indireto. Pede a preposição A. Beleza. Três. Três. Sendo C para as assertivas corretas e E para as erradas, assinale a alternativa com a sequência certa, considerando a observância das normas da língua portuguesa. Vamos lá. Lembre-se que o assunto é regência. O futebol é um esporte de que o povo gosta. Quem gosta, gosta de. Este que equivale ao qual. Ele é um pronome relativo. Eu tenho que olhar que vem após. O verbo exigiu a regência. A preposição D tem que aparecer aqui antes do pronome. Então, aqui está certo. Outra. Desculpa. Visitei a cidade onde você nasceu. Quem nasce, nasce em algum lugar. Este onde aqui é, obviamente, o correto a ser usado. E aqui se refere cidade, lugar. Então, está certo. Outra. É perigoso o local a que você se dirige. O local o qual você se dirige. Por que existe este aquele obrigatório. Porque quem se dirige, se dirige a algum lugar. Então, ele vem aqui antes do pronome relativo. Está certo. Viu? Pronome relativo é perigosíssimo. Teremos uma aula aí no futuro só de pronome relativo. Para você entender o pronome relativo. Outra. Tem uma coleção de quadros pela qual já me ofereceram milhões. Pela qual já me ofereceram milhões. Ofereceram milhões por alguma coisa. Tá? Então, aqui está certo. Tem uma coleção de quadros. Uma coleção pela qual. Esse pela qual se refere a coleção. Desculpa. Já me ofereceram milhões. Já me ofereceram milhões por isso. O professor tem que fazer pergunta aí. Ofereceram milhões por isso. Isso o quê? A coleção de quadros. O pronome relativo qual. Vem sempre antecedido de artigo. Então, por mais a é igual a pela. Então, muita coragem para marcar a letra B. Está gostando? Poxa, professor. Está gostezinho disso aí. Olha o pronome relativo como é perigoso. Estamos estudando que é uma questão de regência, mas o pronome relativo. Isso é só um aperitivo. É para você ter um gostinho de que é a língua portuguesa. E você narrar em prova. Porque o titi está aqui. O titi está aqui. Quatro. A frase. O estudante foi convidado para assistir os debates? Não. O verbo assistir, ele pede a preposição A no sentido de V. E, portanto, ele é transitivo e indireto. Então, certo seria aos debates. Já achei o erro. Nem conheço a questão. Já achei o erro. Olha lá. Apresenta, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa, um desvio. Professor, é isso aí. O quê? Regência verbal. Por quê? Porque nós estamos estudando em regência verbal. É verdade. A resposta é a letra C. Claramente, o verbo assistir pede a preposição A. Como não veio aqui. Certo? Está errado. Houve um desvio. Regência verbal. A nossa resposta é a letra C. Beleza? Professor, por que não pode ser concordo nesse nominal? Por que não pode ser concordo nesse verbal? Porque ele já achou o erro aqui. Não precisa achar outro erro. Não precisa viajar, não. Beleza? Vamos juntos. Cinco. Assinaria a alternativa correta quanto à regência verbal. Ele que acerta. Vamos de baixo para cima. Letra E. Assistir o filme. Não. Assistir ao filme. Está vendo como é que sempre são os mesmos verbos? Aqui tem a banca e bade. Outras bancas aí conhecidas. Assistir ao filme. Que mais gostava. Assistir ao filme. Assistir ao filme. De que mais gostava. Naquela tarde do vídeo. Dois erros, tá? Dois erros. D. Obedecemos a nova legislação. Quem obedece, obedece a. A mais A. Faltou a centro indicativo de crase. Essa que está em vigor. Então, a letra D também está errada. Letra D. Nós procederemos a aplicação dessa prova. Proceder aqui está no sentido de dar início. Pede a preposição A. Então, faltou aqui o acento indicativo de crase. Então, a letra C está errada. Letra B. Nunca esqueça daquilo. Não. Quem esquece, esquece alguma coisa. Não dê alguma coisa. Esquecer por quê? Aquilo. Então, nunca esqueça aquilo que te fez vencer. A letra B está errada. Então, sobrou aqui a boa letra A. Perdoar o erro. O erro é uma coisa. Objeto direto. A quem? Ao projetista. É uma pessoa. É alguém. Então, objeto indireto. Veja aqui este verbo. Ele pede dois complementos. Um sempre a equação e o outro com. O sempre a equação vai ser sempre coisa. Então, coisa sempre em O.D. Pessoa, sempre O.I. Sempre O.I. Você pagou ao Jorge. Não o Jorge. Pagou ao Jorge. Pagou o curso. Pronto. Acabou. Seis, para a gente fechar. Bem, espero que você me segue no Instagram. Professor Jorge Alcântara, português, PJA. Vai lá. Põe os gigas lá. Sempre os stories. Sempre movimentando o nosso Instagram. Sempre com dicas de língua portuguesa. De banca. Beleza? Tudo isso para você passar no concurso público. Também Facebook. Facebook é muito pouco utilizado hoje. Mas se você quiser assistir lá também, é uma boa. E, lógico, o canal. Açame o sininho. Compartilhe este vídeo. Beleza, pessoal? Pô, estou te pedindo praticamente algo possível. Algo sem investimento. Você vai me ajudar. Você vai me ajudar. Seis, assinar a alternativa correta quanto à regência. Ele quer a correta. Ele quer a certa. Concentração. Não pode errar isso. Concentração. A letra A já está retícula. Custo é entender o coroso. Isso aqui é o coroso. É custo. Não. Não. Custa-me. Seria o correto. Custa-me. Custa-me acreditar. Então a letra A já está errada. Letra B. Lembrei-me. Opa, se tem o M tem que ter o D. Lembrei-me agora de que. Perfeito. Achei a resposta. Achei a resposta. Olha, eu vou continuar a letra B para você anotar uma curiosidade em língua portuguesa. Lembrei-me agora de que ele assiste em Ciuma. Olha que espetáculo. Espetáculo. É língua portuguesa. Cara, o velho para assistir aqui no sentido de morar. Olha, olha. Ui, que arrepiado. Sentir de morar, residir. Ele é intransitivo. O cara estudando. Lembrei-me agora de que ele assiste em Ciuma. Assistir em Ciuma. Porra, é assim? Porra, porra. Eu estou entendendo. É perfeito. Questão de concurso. O verbo assistir no sentido de morar, residir. Letra C. Já achei a resposta. Indubitavelmente. Letra B. Que está maravilhosa. Letra C. Os indivíduos não se simpatizam com. Retire o C daqui. Tire o C. 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 Letra D. Os indivíduos preferem mil vezes. Já posso parar aqui. Mil vezes, Sônia. Já posso parar aqui. Porque não existe isso. Do que horrível. Não pode. Nunca do que. 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 E a letra E. Avisei ao contribuinte sobre. Não. Está vendo como é que cai com o curso? Eu acho que estou de brincadeira quando eu falo. Mas não. Sempre falo sério. Galera, finalizamos a nossa aula. Que espetáculo no YouTube. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe o professor Jorge Alcântara. Eu tenho uma obsessão, obsessão de fazer parte do seu futuro. E eu sei que você também tem o objetivo de passar um concurso público. Vamos fazer essa reciprocidade. Você me ajuda e eu te ajudo indubitavelmente. Juntos seremos sempre fortes. Nunca mais você quererá outro professor de língua portuguesa. Ajude o professor aí, Jorge Alcântara. Compartilhe esse vídeo. E você fazendo isso, obviamente, eu tenho mais obsessão em fazer vídeo. Se não, se você não compartilhar, se ninguém me vê, eu vou gravar para aqui. Se ninguém está me vendo. Mas eu sei que você vai fazer isso. Eu sei que você vai compartilhar. E você vai me ajudar a crescer. E juntos faremos aí, quiçá, três vídeos por semana. Já pensou? Segunda, quarta, sexta, sempre uma aula lá. Pô, vai ser bacana, mano. Vamos juntos. Juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Fica com Deus. E até a próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada